E vejam só que curioso, um material que pode ficar macio ou rígido conforme a necessidade. Inspirado na natureza, ele tem características que vemos em alguns animais e pode, por exemplo, ser usado no lugar do gesso, quando quebramos algum osso, por exemplo. Vamos dar uma olhada. O que o tatu, o peixe e o pangolim têm em comum? Se você respondeu que esses animais serviram de inspiração para os cientistas criarem um material incrível, o que eu acho muito improvável que você tenha pensado, acertou. Pesquisadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, criaram um tecido inteligente capaz de ficar macio ou rígido a qualquer momento. Batizado de RoboFabric, ele foi inspirado nas escamas do mundo animal. O material é feito com impressão 3D e consiste em uma rede de ladrilhos de polímero conectados por fios de metal. Ao ajustar a pressão nos fios, o tecido pode ficar mais macio ou até 350 vezes mais rígido. O material já foi testado em tarefas de levantamento de peso, proporcionando uma redução de até 40% da atividade muscular dos voluntários. O tecido também foi usado para criar uma pinça robótica acoplada a um drone e a um robô nadador, que se move conforme o estado do material é alterado. Os cientistas acreditam que o RoboFabric pode substituir o gesso tradicional na recuperação de ossos quebrados e ser usado em aparelhos que atuem na movimentação das articulações, ajudando as pessoas a realizarem tarefas físicas com menos esforço. Para imprimir o RoboFabric, os cientistas usaram escaneamentos 3D dos membros de voluntários. Todas as peças necessárias foram impressas em menos de uma hora, mas interligá-las manualmente com os fios de metal demandou mais tempo. A equipe acredita que o processo possa ser automatizado no futuro. E o ex-antigo Twitter liberou acesso à inteligência artificial GROC há alguns meses. Só que apesar de estar disponível apenas para assinantes das versões mais avançadas, a rede social está se aproveitando de todos os usuários para turbiná-la. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, abriu um processo de fiscalização contra o X, pelo uso de dados dos usuários para treinamento do GROC, a inteligência artificial da plataforma. Essa foi uma mudança importante de privacidade feita pela rede social gerida por Elon Musk, e foi sem nenhum aviso prévio. Agora, a GROC pode ser treinada com dados de posts e interações de todos os usuários. A NPD também informou que pediu esclarecimentos à empresa. A rede social tinha dito inicialmente que a medida servia para melhorar a experiência na plataforma. Essa não é a primeira vez que uma companhia usa dados de usuários sem permissão clara. Em caso recente, no Brasil, a própria NPD determinou que a meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, suspendesse o uso de dados pessoais de brasileiros para treinar a própria inteligência artificial. Apesar de não notificar a mudança, o X permite que os usuários desativem o compartilhamento de dados para o treinamento da GROC. Por enquanto, essa opção está disponível apenas na versão web da rede social. A mudança leva poucos minutos e o olhar digital ensinou como desativar em um tutorial que está no nosso site. É só escanear o QR Code na tela. A mudança leva poucos minutos e o olhar digital ensinou como desativar em um tutorial que está no nosso site.